Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Resolventei meu cavalo pra investir tudo nesse assamor Mas eu e nada, daquela ingrata, faz vezes o vaqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou morrer Nascer no meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaqueira, eu nunca mais souco de amor É da boiada pra balada, eu voltei pra vaqueira Nascer no meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaqueira, eu nunca mais souco de amor É da boiada pra balada, eu voltei pra vaqueira Eu larguei tudo por ela, deixei minha fazenda no interior Resolventei meu cavalo pra investir tudo nesse assamor Mas eu e nada, daquela ingrata, faz vezes o vaqueiro sofrer E vá pensando aí que de amor eu vou morrer Nascer no meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaqueira, eu nunca mais souco de amor É da boiada pra balada, eu voltei pra vaqueira Nascer no meu quarto de milha e avisa a mulherada Eu voltei pra vaqueira, eu nunca mais souco de amor É da boiada pra balada, eu voltei pra vaqueira Eu voltei pra vaqueira, eu voltei pra vaqueira Você é meu porra do interior Você é porra federal Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o teu valor Aqui nós não temos gira, nós chamamos a pressão E se forró de verdade, ao vento só no taridão Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Aqui nós não temos gira, nós chamamos a pressão E se forró de verdade, ao vento só no taridão A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora É foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita, que tem o seu valor Aqui nós não temos gira, nós chamamos a pressão E se forró de verdade, ao vento só no taridão A galera do interior É foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora É foda Bora tomar uma aqui pra curtir, não tem hora Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá Tchá, mais subimos com o roube da dona Tchá, mais subimos com o roube da dona Guardãozinho הרadãoz Auréliques vaqueiros Vai ter pertinho já lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz tá lotado, já vem na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sem sopeira Vai ter pertinho já lá em casa, pode chamar as amigas O paredão já tá ligado na beira da piscina O frizz tá lotado, já vem na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sem sopeira As meninas bebem dançar escutando esse som Vem, 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 vem As meninas bebem dançar escutando esse som As meninas bebem dançar escutando esse som Vai ter festinha lá em casa pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na virada da piscina O Fisi tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é ser sua vez Vai ter festinha lá em casa pode chamar as amigas Varedão já tá ligado na virada da piscina O Fisi tá lotado, carne na churrasqueira Qualquer dia da semana pra nós é sexta-feira As meninas bebem dançar escutando esse som 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 Ei, ei, ei Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir nosso relacionamento Nada E esse nada agora é você na minha vida Não pode ir embora que pra mim você não faz falta Você mudou Então de repente Deixou de lado Deixou de lado E esfriou A lua da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Aí eu tive que acabar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Eu fiz de tudo pra salvar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir nosso relacionamento Nada E esse nada agora é você na minha vida Não pode ir embora que pra mim você não faz falta E você mudou Então de repente Deixou de lado E esfriou A lua da gente Você mudou Foi pra pior Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até onde deu Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até onde deu Mas você não mereceu Levava o tempo em brigar Você pediu pra terminar O nome dele é Guilherme Percosa Vem, vem Para a banda O nome dele é Bácio Mas não vou mudar Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto O nome dele é Guilherme Percosa Poxa da banda Poxa da banda Poxa rasgada Que ninguém me Mas não vou mudar Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto Mas não vou mudar Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto Bora na banda Bora, bora Moça, olha bem pra esse vaqueiro Que rodou o Brasil inteiro Derrubando o garo Posso ter ganhado muito dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do barco Eu gosto do cuscuz com leite Da água do pote Do peixe de açude Vejo essas mãos calejada Essas calças rasgadas Que ninguém me Mas não vou mudar Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto Mas não vou mudar Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto Na pista eu sou bruto Mas não vou mudar Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto Mas não vou mudar Respeito é sério Respeito é sério Eu jeito acanhado e maturo Mas eu sei amar Na cama eu sou romântico Na pista eu sou bruto Fora minha bola Vem, vem, bora Bora, bora, bora Se olha ela, olha ela E já de papazinho Vem, vem, dança da favela E olha ela Esbranjando sedução Descendo até o chão Tá no som do paridão E olha ela, olha ela Vem, 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 dança da favela E olha ela Esbranjando sedução Olha a sedução Olha a sedução O chão tá no som do paridão Ela bate o bumbum Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Mas descendo até o chão Continua a sua adução E não bate o bumbum Dê, dê O bumbum no paridão Ela bate o bumbum no paridão Descendo até o chão Descendo até o chão Descendo até o chão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, olha sendo até o chão, pelo sol no faridão E olha ela, olha ela, filha de papazinho veio dançar na favela E olha ela, esbanjando sedução, olha sendo até o chão, ela bate o bumbum no faridão Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Impregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca O seu decor do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado o rumo Na vida Mas desandou com sua ligação perdida Falta o coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Entrou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Só ficou o resto do seu beijo na minha boca O seu decor do coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado o rumo Na vida Mas desandou com sua ligação perdida Falta o coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Eu me liguei, parei no seu colchão Entrou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Bora, bora, bora Sem mais subspa Em nome de Carlos Produções Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Bora, bebada Pisa Pisa Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau É só oi tchau É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Para a amizade Para a amizade Para a amizade Vem 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 É só oi tchau Uau Vem Forra Federal A gente passa por baixo e para não acordar Vizinho dos santos e vizinho, nada quer pra descansar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai desconfiar Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A boa doçosa é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A boa doçosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A boa doçosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A boa doçosa é escondido dos seus pais Falando de amor É, tem gente aí Fazendo entre o descanso de filho e eu quero cantar de ouvir Sem você, que permite fazer essa loucura Na sua cama antes de dormir A gente faz amor, vai se parar, não acordar Vizinho dos santos e vim ligada Que é pra descansar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá Não vem pra cá, a cama vai balançar E ninguém vai escopiar Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A boa doçosa é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir Se sua mãe acordar e a cama sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais A boa doçosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A boa doçosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A boa doçosa é escondido dos seus pais Ai, 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 ai A boa doçosa é escondido dos seus pais Ai, 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 a boca toda escondido do seu pai Ei, paixão demais Oh, paixão demais Oh, federal Meu parceiro Chiqui Segurança Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arrumar outra desculpa Porque essa não rolou Andar dizendo por aí E estar de novo amor Mas a realidade é outra Esse eu pensamento sou Oh, paixão! Vai, Valdo Nunes! Vem! Vem! Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta, oh, baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta, me ouça E quem te ama tá cantando pra você Sim! Embiê me pegando a banda da Ovi Baixão Embiê me pegando a vontade Embiê me pegando a bola Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arrumar outra desculpa Porque essa não rolou Não tá dizendo por aí E está de novo amor Mas a realidade é outra Esse eu pensamento sou Ô, paixão! Vai, Valdo Nunes! Vem! Vem! Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta, oh baby O seu futuro eu já consigo perder Se entrega, fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Me escuta, me ouça E quem te ama tá cantando pra você Vem! MP Gravações da Urivação MP Gravações Forra Federal Nome de MC Produções Vem! Pra minha banda O nome dele é Guilherme na percursa Em nome de Carlos Pratições Grava novinha, vamos para o Márcio É com esse solinho, as novinha não aguenta As novinha senta, 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 senta As novinha senta, senta, senta As novinha senta, senta As novinha senta, senta As novinha senta, senta As novinha se prepara O paredão no carro e as novinha se acaba É com esse solinho, as novinha não aguenta As novinha senta, 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 senta As novinha senta, senta As novinha senta, senta As novinha senta, senta As novinha senta, senta Bate na pegada, vai! Sebastião Piscorra Federal! É com esse solinho, as alvinhas não aguentam As alvinhas senta, 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 senta As alvinhas senta, senta, senta As alvinhas senta, senta, senta As alvinhas senta, senta O bachim tá no comando, as alvinhas se preparam O paredão no carro e as alvinhas se acabam É com esse solinho, as alvinhas não aguentam As alvinhas senta, 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 senta As alvinhas senta, senta, senta As alvinhas senta, senta As alvinhas senta, senta Bata no sin, pai! Sebastião Piscorra Federal! É com esse solinho, as alvinhas não aguentam As novinhas, senta, 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 senta. O nome dele é Dalvão Nas Teclas? O avião de Percursos. 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 Percursos. O avião de Percursos. O avião de Percursos. O avião de Percursos. É uma emoção no meu coração, quando anuncia que vai ter vaquejada Tome forró, bora bebada Eu sou vaqueiro e todo dia quero pescar meu cavalo Eu sou vaqueiro viciado, é pó, é prancha, é boi deitado Tá no DNA, tá no sangue, tô ferrado Eu sou vaqueiro e todo dia quero pescar meu cavalo Eu sou vaqueiro viciado, é pó, é prancha, é boi deitado Tá no DNA Tome forró, bora bebada Nome dele é Raílson, galerinha do R Esquema De pai para filho, virou uma tradição que não acaba mais É bom ser vaqueiro, tem um cavalo ligeiro, ser vaqueiro é bom demais Eu quero é correr, fazer o boi valer Levantar que bancada É uma emoção no meu coração, quando anuncia que vai ter vaquejada Tome forró, bora bebada, eu sou vaqueiro e todo dia quero pescar meu cavalo Eu sou vaqueiro viciado, é pó, é prancha, é boi deitado Tá no DNA, tá no sangue, tô ferrado Sou vaqueiro e todo dia quero pescar meu cavalo Eu sou vaqueiro viciado, é pó, é prancha, é boi deitado Tá no DNA, tá no sangue, tô ferrado Tô enfrentando no curral o touro mais alente Aquele seu sorriso é o que me prende O coração do vaqueiro, ela amarrou E no pé do morão, quando a gente pegou E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha, seu casaco fazendeiro A filhinha de papai me olhou na cancela Ouça aos batidos na sua janela A filhinha de papai me olhou na janela Ouça aos batidos na sua cancela O dia tá passando, a noite já chegou Proibida é mais gostoso com a gente fazendo amor O dia tá passando, a noite já chegou Proibida é mais gostoso com a gente fazendo amor Tô enfrentando no curral o touro mais alente Aquele seu sorriso é o que me prende O coração do vaqueiro, ela amarrou E no pé do morão, quando a gente fez amor O coração do vaqueiro, ela amarrou E no pé do morão, quando a gente fez amor E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha, seu casaco fazendeiro E ele me humilhou por eu ser vaqueiro E disse a sua filha, seu casaco fazendeiro A filhinha de papai me olhou na cancela Ouça aos batidos na sua cancela A filhinha de papai me olhou na cancela Ouça aos batidos na sua cancela O dia tá passando, a noite já chegou Proibida é mais gostoso com a gente fazendo amor Puxa daquera! Vem, 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 vem! Javando ao vivo Puxa